Nesta manhã eu gostava de compartilhar com os irmãos a respeito de um assunto que é provavelmente o assunto mais importante que nós encontramos nas Escrituras. De acordo com aquilo que eu creio, não há nenhum assunto mais importante do que este, que nós possamos encontrar na Palavra de Deus. É um assunto que colocou balizas em Deus e se nós não o fizermos, nós impedimos Deus de poder agir na Terra, que é o assunto da oração. Não há um outro assunto tão importante como o da oração. Não é o pregar, não é o cantar, não é o adorar, nada mais é importante na vida do que a oração. E é bom nós percebermos isto no nosso coração, a importância de nós orarmos, a importância de nós aplicarmos este princípio divino. A Bíblia diz que no livro de Provérbios, no capítulo 19, verso 21, diz assim Diga lá comigo, muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanece. Infelizmente o homem, pelo fato do homem ter desobedecido à instrução divina, o homem passou a olhar mais para as mãos de Deus do que para a mente de Deus. O homem começou a olhar mais para a bênção que pode receber de Deus do que a entender e a conhecer Deus. E as pessoas que olham para as bênçãos que recebem de Deus, não têm intimidade com Deus. Mas as pessoas que estão determinadas a conhecer e entender a mente de Deus, passam a ter uma vida de intimidade com ela. Porque sabem discernir qual é o propósito de Deus para as suas vidas. O maior problema do homem é o homem não saber o seu propósito aqui na Terra. Agora, eu vou repetir, o maior problema do homem não é falta de emprego, não é ter um bom salário, não é ter uma boa casa, um bom carro, as coisas que Deus dá. O maior problema do homem é o homem não saber qual é o seu propósito aqui na Terra. No dia em que o homem entende o seu propósito, então o homem muda. Todos nós sabemos isto, que se nós não conhecemos o propósito de alguma coisa, nós não utilizamos. Certo? Tenho aqui uma estante, mas se eu não conhecer o propósito desta estante, eu não utilizo. Está ali um piano, se eu não conhecer o propósito do piano, eu também não utilizo. Podemos ter um carro, mas se eu não souber qual é o propósito daquele carro, eu também não utilizo. E se nós não soubermos o propósito da nossa vida aqui na Terra, nós passamos ao largo de uma boa vida, porque não sabemos utilizar aquilo para o qual Deus nos criou. A importância de nós sabermos o propósito da nossa vida, a razão pela qual nós fomos criados. Qual é a razão da nossa existência? Qual é a origem, qual é o fundamento, qual é o motivo de nós termos sido criados? Há um propósito para isso. E nós precisamos de perceber isso na nossa vida. Hoje, nós vamos falar sobre o propósito da oração. Há um propósito na oração. Porquê é que nós devemos orar? Porquê é que nós devemos chegarmos à presença de Deus? Porquê é que a Bíblia nos diz? É a única vez nas Escrituras que nós encontramos a respeito de qualquer tema que nós devemos fazê-lo sem cessar. Orai sem cessar. Diga comigo, orai sem cessar. Não diz para pregar sem cessar, não diz para cantar sem cessar, não diz para fazer milagres sem cessar. Outra coisa qualquer, a Bíblia não diz para o fazermos sem cessar. Mas em relação ao orar, a Bíblia diz, orai sem cessar. Ou seja, orai em todo o tempo, orai em todo o lugar. Vivei de tal forma que a vossa vida seja um estilo de vida em que orem sem cessar. A importância de nós percebermos isso. A importância de nós percebermos o motivo e a razão. Porque nós devemos orar sem cessar. E a oração não é uma opção na vida do cristão. Quando Jesus estava a falar, Jesus disse, quando orares? Diga lá comigo, quando orares? E quando orares não é se orares, é quando orares. Faz parte integrante da vida cristã. O orar em todo o tempo. O orar em todo o lugar. O orar sem cessar faz parte integrante da vida cristã. E nós precisamos, então, de perceber qual o motivo, qual é o propósito da nossa oração. Todos nós sabemos que Deus é soberano. Amém. Não há amém perdido por aí. Se Deus é soberano, então porquê que eu devo orar? Eu posso orar, eu posso pedir alguma coisa a Deus, mas porque Ele é soberano, Ele vai fazer conforme Ele quer. Se a minha oração não pode influenciar Deus, porque na sua soberania Deus faz como quer, então, porquê orar? Há este conceito na vida de muitos cristãos. Por isso é que muitos dizem que Deus cura uns e não cura outros, porque Ele é soberano. Por isso é que alguns dizem que Deus abençoa uns e não abençoa outros, porque Ele é soberano. É uma má compreensão, é falta de entendimento do que é a soberania de Deus. Na sua soberania, Deus determinou que Ele não ia fazer a cessão de pessoas. Amém. Na sua soberania, Deus determinou que para Ele todos eram iguais. Todos são filhos de primeira. Amém. Então, Ele não abençoa uns e deixa de abençoar os outros. Ele não cura uns e deixa de curar os outros. Não. Para Deus, todos são iguais e o que Deus faz a um, Deus faz a todos. Esta é a soberania de Deus. Se eu não posso influenciar Deus com a minha oração, se eu não posso influenciar Deus quando eu estou a orar, porque Ele é soberano e eu posso pedir uma coisa e Ele vai fazer outra, então, qual é a razão de eu orar? Para que que eu devo orar? Deixe-me pôr isto assim, desta forma, em três aspectos. Primeiro aspecto, Deus é soberano, diga comigo, tanto quanto a sua palavra. Podiam até escrever, Deus é soberano, tanto quanto a sua palavra. A soberania de Deus, ouça, a soberania de Deus é tanto quanto a soberania da sua palavra. Deus é soberano, escute isto com ouvidos de ouvir. Deus é soberano e Deus está limitado à sua palavra. E o terceiro aspecto é de que Deus, pelo fato de ser soberano, nunca pode violar a sua palavra. Então, oramos porquê? Nós oramos porque nós sabemos que tudo aquilo que Deus diz se torna lei na nossa vida. E eu espero que cada um de vocês esteja a captar esta palavra no seu coração. O que Deus diz torna-se lei, torna-se algo que nós devemos colocar em prática, que nós devemos pôr em prática na nossa vida. Deus é soberano quanto a sua palavra. Deus está limitado, a sua ação não pode ir além da sua palavra. E jamais Deus fará alguma coisa que seja contrária à sua palavra. E quando Jesus veio, Jesus deu o exemplo da vida de oração. De várias maneiras ele ensinou os seus discípulos o que era a vida de oração. Por incrível que pareça, Jesus nunca, ouçam bem, Jesus nunca orou com os seus discípulos. Ele sempre ficava num lugar à parte. Ele orava sozinho. Ele fez uma ou outra oração pública. Ele orou diante do túmulo de Lázaro. Ele orou lá em João, no capítulo 15, quando ele orou, quando ele ensinou os discípulos a respeito da oração do Pai Nosso. Ele fez isso publicamente, mas, na sua vida de oração, Jesus nunca orou com os seus discípulos. Ele sempre o fez sozinho. Isto, deixe-me colocar isto bem no vosso coração, desmistifica aquela ideia do chamado ministério de intercessão que não existe na Bíblia. Eu vou repetir. Não há ministros de intercessão na Bíblia. Não há ministério de intercessão na Bíblia. Há pessoas que intercedem, mas não há ministério nenhum. E Jesus mostrou isso. Quando ele orava, os discípulos iam, ficavam num lugar, e ali é mais para a frente, para orar. Em determinada ocasião, a Bíblia nos diz que os discípulos viram Jesus orar. Eles estavam ali atentos, porque Jesus estava a orar. E diz que quando Jesus acabou de orar, um dos discípulos chegou a Jesus e disse assim, Senhor, ensina-nos a orar. Assim como João ensinou aos seus discípulos. Está em Lucas capítulo 11, verso 1. Senhor, ensina-nos a orar. Aqueles homens passavam a vida com Jesus. Eles viram Jesus curar cegos. Eles viram Jesus andar sobre o mar. Eles viram Jesus alimentar multidões com cinco pães e dois peixes. Eles viram Jesus a curar paralíticos. Eles viram Jesus a ressuscitar mortos. Eles viram toda a sorte de milagres que Jesus fez. E nem uma só vez, aqueles homens chegaram até Jesus para pedir, ensina-nos a fazer esses milagres. Isso traz tanta fama. Eu acho que se fosse eu, Paulo Cardoso, que se fizesse aqueles milagres todos que Jesus fez, eu tinha sempre uma cama da RTL atrás de mim. para eles filmarem aqueles milagres todos. Porque todos nós gostamos de ser famosos. Amém. Não faça essa cara tanta humildade, porque eu sei que todos gostam de ser reconhecidos. Certo? Gostamos de ser reconhecidos no que fazemos. Gostamos que as pessoas apareciem as coisas que nós fazemos. Amém. Todos nós gostamos disso. A importância de sermos valorizados naquilo que nós fazemos. E os irmãos sabem que a valorização, por vezes, depende do risco da nossa vida. Um pintor que pinta esta parede tem um valor. Mas um pintor que pinta uma ponte tem outro valor. Certo? Há um risco maior na sua vida. E o pintor que pinta a ponte não quer ganhar mesmo que o pintor que pinta a parede. Porque ele quer ser reconhecido no seu valor. Todos nós queremos ser reconhecidos no nosso valor. Há um propósito para isso. E vou dizer que aquilo que nos distingue uns dos outros não são as nossas semelhanças. São as nossas diferenças. Se fôssemos todos semelhantes, isto era uma monotonia muito grande. mas a nossa diferença valoriza-nos, diferencia-nos. E em relação à oração, os discípulos ficaram uau! Nós queremos aprender com ele. Nós queremos fazer como ele. Porque os discípulos também oravam. E há alguns aspectos muito importantes na vida de oração. Jesus disse, não façam como os gentios. Que pensam que por muito falarem são ouvidos. Alô! A oração não tem que ser uma oração de quilómetro e meio. A oração é dirigida a Deus, não é dirigida aos homens. Eu vou repetir. A oração é dirigida a Deus, não é dirigida aos homens. A oração não é o telejornal. Há pessoas que quando oram, oram para dar informação àqueles que os estão a ouvir. A oração não é para passar recados para ninguém. A oração é intimidade com Deus. E muito obrigado pelos vossos améns. Eu espero que esse vosso silêncio seja o silêncio de quem está a receber. A oração é algo tão importante, tão importante, tão importante que faz com que Deus abra o seu coração e Deus manifeste intimidade, o seu segredo, aquele que está a orar. oração não é gritaria. A oração não é gritaria. não é emoção. A oração não é todos falarem ao mesmo tempo e ninguém se entende. oração é estarmos diante de Deus e orarmos segundo os princípios divinos. E há um propósito na oração. Precisamos de entender o propósito da oração. por isso é que os discípulos chegaram até Jesus. Eles sabiam o que era orar. Eles eram judeus. O povo judeu tinha horas marcadas para a oração, irmãos. Eles sabiam o que era orar. mas eles não eram eficazes na sua oração. Muitas pessoas nos dias de hoje não oram por causa da ineficácia da oração. A oração não é orar os problemas e apresentar os problemas a Deus. Oh Senhor, Tu sabes que a minha vida é uma desgraça. A minha vida, Senhor, vai de mal a pior. Eu qualquer dia já não sei o que fazer. Ainda cheguei aos netos, mas aos bisnetos já não sei se eu chego, Senhor. Posso fazer uma pergunta? Acham que Deus não sabe a nossa vida? A Bíblia diz que Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. A Bíblia diz que ainda que nós estivéssemos lá no fundo do mar ou no fundo do túnel, Deus sabia onde nós estávamos? Nós precisamos estar a fazer um relatório de problemas para Deus? A oração não é isso. A oração tem um propósito e por isso os discípulos chegaram até Jesus ensinam-nos, ensinam-nos a orar. Jesus deu-lhes o princípio da oração do Pai Nosso, a oração que atrai o reino de Deus à terra. É uma oração de autoridade. Podemos dizer assim, oração é autoridade, oração é domínio. Domínio, autoridade. E já vamos ver a origem. Porquê é que estou a dizer isso? Em determinada ocasião, um pai que tinha uma família, o pai e a mulher e a mãe trouxeram o seu filho até Jesus porque disseram nós levámos aos teus discípulos mas eles não puderam fazer nada. e a Bíblia nos diz que Jesus estava a descer do monte. Ele tinha estado em oração, ele tinha estado em comunhão e a primeira coisa que Jesus fez quando aqueles pais trouxeram o menino até Jesus, Jesus olhou para os seus discípulos e disse-lhes uma coisa, linguagem Paulo Cardoso, vocês são os totós, ainda não aprenderam nada. Até quando é que eu vou estar convosco? Até quando é que vocês vão perceber que aquilo que eu faço e aquilo que eu estou a realizar é para vocês realizarem também. Jesus, lhes trazei aqui o menino e quando Jesus traz o menino Jesus dá uma ordem, Espírito imundo, sai dele. Quanto tempo é que demora a dizer isso? Espírito imundo, sai dele. Dois segundos? Será? Dois segundos? segundos? Em dois segundos Jesus fez aquilo que os discípulos não conseguiram fazer num dia inteiro. E guardem isto no vosso coração, porque a primeira missão de Jesus não era ministrar aos homens, a primeira missão de Jesus era ministrar ao Pai. E porque ele ministrava ao Pai, então ele recebia a capacidade de quando chegava a altura de ministrar aos homens fazê-lo em dois segundos. E os homens eram curados, eram abençoados, eram transformados, uau, já sabiam o que tinham que receber dele. Porquê? Porque primeiro ele esteve a ministrar ao Pai. Ele sabia o princípio da oração, ele sabia o alvo da oração, ele sabia qual era o propósito da oração. E o propósito da oração nós encontramos em Gênesis no capítulo 1 e no versículo 26. Eu vou pedir aos irmãos para abrir a vossa Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 1 versículo 26. Diz assim, Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança. Aqui fala da criação do homem. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança. Diga comigo, Deus em espírito. E quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, Deus criou o homem espírito. Amém? Amém? Deus criou o homem espírito. E depois Deus faz uma declaração e este é o propósito da oração. Duas palavras, domine ele. Diga lá comigo, domine ele. Ele quem? O homem. O homem. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do mestre, sobre toda a terra e sobre todos os homens, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. assim Deus criou o homem à sua imagem e à imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então, o propósito da criação do homem e o propósito da oração é que o homem dominasse sobre aquilo que Deus tinha criado e colocado na terra. Domine Deus é soberano? Deus é soberano? Tanto quanto a sua palavra? Deus não pode alterar aquilo que está escrito na sua palavra? Deus não pode violar a sua palavra? Deus pode fazer alguma coisa contrária à sua palavra? Não pode. Então, o domínio da terra Deus deu a quem? A quem? a quem? Se alguma coisa de errado acontece na terra Deus não tem nada a ver com isso. É falta do homem não assumir o seu propósito na terra. Mas Deus depois depois de criar o homem espírito para que o homem pudesse ter influência na terra Deus fez a casa do homem. E daí vem a expressão humano. Humano é a mistura de duas palavras umas que é terra e homem que é espírito. Génesis capítulo 2 Deus forma o homem ou seja o homem espírito passa a habitar num homem feito numa casa. Amém? E Deus é esse homem espírito que vive dentro de uma casa desde o domínio da terra. Tudo ouça com ouvidos de ouvir tudo o que é espiritual e não tenha um corpo é ilegal na terra. porque o domínio legal da terra foi dado ao ser humano. Por isso é que o diabo para enganar Eva pediu emprestado algo da terra porque o diabo não podia sequer falar com Eva sem ter um corpo terreno. e foi por isso que Deus não impediu Eva de pecar porque Deus é soberano e na sua soberania Deus que é espírito não podia agir na terra sem ter um corpo. Amém? Alô? Não fica a olhar assim para mim. Deus não podia agir na terra sem ter um corpo. porque senão Deus estava a alterar a sua soberania e a sua palavra. Alô? A palavra de Deus é soberana e Deus é tão soberano quanto a sua palavra. Deus deu o domínio ao homem Deus não podia aparecer agora ali para impedir o homem de falhar. Mas Deus tinha o seu plano e o seu propósito. Quando Satanás enganou Eva Deus podia falar com Satanás Alô? Alô? E Deus disse uma coisa a Satanás Olha Satanás tu pensaste que ganhaste mas tu perdeste essa mulher a quem tu enganaste eu irei utilizar essa mulher para que de uma forma legal eu possa entrar na terra e possa esmigalhar a tua cabeça e voltar a tomar o domínio de todas as coisas que eu dei ao homem. Por isso é que quando Deus criou a mulher nós podemos afirmar que Deus criou a mulher para ele mesmo com o seu propósito o propósito da mulher foi para que Deus se manifestasse aos homens de uma forma visível muito mais do que ser a companheira do homem apenas então mais tarde vamos saltar agora tudo isso aliás se os irmãos olharem para a história bíblica Deus nunca fez nada na terra ouça Deus nunca fez nada na terra sem intervenção do homem nunca olhem para a Bíblia tudo o que Deus fez todos os mirados que Deus fez os sinais as maravilhas os prodígios tudo o que Deus fez foi com a intervenção do homem e agora a profecia cumpre-se diga lá comigo um menino nasceu diga mais uma vez um menino nasceu um filho se nos deu darás à luz um menino e chamarás o seu nome Jesus que é o Emmanuel Deus conosco Deus em nós o Deus que vive em nós então Maria deu à luz um menino chamado chamado Jesus mas o filho que nos foi dado não foi Maria que deu Deus gerou em Maria o Cristo e o sangue do Cristo nunca se misturou com o sangue de Maria e a mulher dá à luz dos seus filhos mas o sangue do bebê que está lá dentro nunca se mistura com o sangue da mãe alô nunca nunca então o menino que nasceu Jesus foi cheio do Cristo amém o menino nasceu o Cristo o filho se nos deu e agora ele mostrou como é que nós podemos viver aqui neste mundo orando e obtendo resultados na nossa vida ele veio e ele dominou sobre todas as coisas amém ele dominou sobre todas as coisas e ele deu-nos o domínio a nós o domínio que o homem perdeu em Adão foi reconquistado por Cristo agora Deus tinha autoridade para exercer a sua influência e o seu domínio na terra porque agora ele tinha um corpo amém e Jesus estava a dizer então vocês ainda não perceberam nada vocês não perceberam nada foi por isso que quando Jesus perguntou aos discípulos o que é que os homens dizem que eu sou uns dizem que é e outros dizem que és um dos profetas e Jesus mas vocês vocês o que é que vocês dizem e Pedro diz tu és o Cristo tu és o Cristo e Jesus disse bem-aventurado és tu porque isso não te foi revelado nem pela carne nem pelo sangue mas foi o meu pai diga lá comigo o meu pai o meu pai que está no céu que te revelou então o propósito da oração é trazer o domínio à terra é trazer o reino à terra é trazer a perfeita vontade de Deus à terra por isso Jesus disse orareis assim pai nosso que estás nos céus santificado seja santificado seja o teu nome seja feita à tua vontade aqui na terra como no céu e a vontade de Deus só se conhece quando nós somos íntimos de Deus por isso é que a oração não é feita na carne a oração não é feita no nosso entendimento a oração é feita no espírito orando em todo o tempo com toda a oração e súplica diga comigo no espírito e esta semana eu estava a perguntar Jesus eles pediram que tu os ensinasses a orar tu deste-lhe os princípios e os princípios que tu deste tornam-se lei mas o que é que tu oraste? perguntei eu o que é que tu oraste? e uma das coisas Deus falou comigo esta semana disse eu orei a palavra eu sou a palavra amém e eu tirei-lhe o chapéu se ele é a palavra ele não podia orar outra coisa a não ser a palavra mas também orei pelas pessoas o que? a palavra e aqui está a diferença entre a oração feita no antigo testamento e a oração feita no novo testamento há uma oração que nós falamos já ensinei já preguei sobre essa oração que é a oração de Jabes abençoa-me amplia o meu território que a tua mão seja comigo livra-me de todo o mal uma oração poderosa que Jabes fez mas hoje nós não chegamos a Deus a pedir abençoa-me nós já fomos abençoados amém bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou eu não preciso Deus abençoa já fui abençoado é como o papel do intercessor no velho testamento aquele que intercedia por alguém tomava o lugar dessa pessoa no novo testamento quem intercede por alguém não toma o lugar de ninguém Jesus já tomou o lugar e nós relembramos aquilo que Jesus fez em benefício daquela pessoa é totalmente diferente ele tomou o nosso lugar ele pagou o preço então nós precisamos aprender a orar segundo as escrituras para podermos ter o domínio na terra e isto muda a nossa compreensão da ação de Deus mas Jesus quando foi sepultado ali ficou ele no sepulcro e ele vai ao inferno e quando ele vai ao inferno o diabo diz para Jesus tu não podes estar aqui tu não podes estar aqui tu não podes e Jesus disse não, não, não tu estás a falar de Jesus Jesus está lá em cima mas eu sou o Cristo eu sou o Cristo agora eu venho e dá cá a chave da morte a chave do inferno a chave da vida ele tirou aquilo que o diabo tinha tomado o Cristo ou isso bem o Cristo ficou com essas chaves e foi esse que disse a cada um de nós eis que eu vos dou as chaves diga lá comigo as chaves não é uma chave é a chave do reino dos céus e tudo aquilo que vocês ligarem na terra é ligado no céu tudo aquilo que vocês desligarem na terra é desligado no céu diga lá tudo não é algumas coisas diga, diga não é algumas coisas é tudo ele nos deu o domínio e agora a pergunta é esta Jesus foi elevado aos céus e agora e agora como é que ele pode agir na terra se ele não tem corpo na terra como? ele continua a agir na terra porque agora ele tem um corpo que não tem só duas mãos nem só dois pés nem só uma cabeça ele tem um corpo que tem muitas mãos muitas pernas e muitas cabeças somos todos nós amém? amém? escute com ouvidos de ouvir a igreja nunca foi chamada corpo de Jesus a igreja a igreja é chamada corpo de Cristo uau uau então ele é cabeça nós somos o corpo ele é cabeça nós somos o corpo ele é cabeça nós somos o corpo eu repito ele é cabeça nós somos o corpo e o propósito da oração é estabelecer aquilo para o qual Deus criou o homem na terra tenha domínio tenha domínio e o Cristo vive em nós nós somos o corpo terreno nós somos o corpo vamos dizer assim nós somos a casa somos a habitação do Cristo e quando nós oramos nós oramos a palavra nós não oramos para nos sentir bem nós não oramos para nos sentirmos melhores nós não oramos sequer para que Deus nos cure porque nós não queremos andar com dores não, não nós oramos porque Deus necessita do nosso corpo saudável pense nisto Deus necessita do seu corpo saudável então se há alguma moléstia se há alguma doença se há alguma enfermidade no seu corpo hoje aqui e agora é tempo de dizer Deus curas-me porque tu precisas do meu corpo para que a tua vontade seja estabelecida aqui na terra amém é isso mesmo olha qualquer que seja o problema que o irmão possa estar a passar agora 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 diga Deus cura-me tu precisas deste corpo nós não pedimos cura porque nos sentimos mal nós não pedimos cura porque nos sentimos adoentados e cabisbaixos nós pedimos cura porque Deus precisa deste corpo sem o seu corpo a vontade de Deus não pode ser estabelecida na terra eu vou fazer aqui uma afirmação o seu corpo é a coisa mais importante que Deus tem na terra através do qual a sua perfeita vontade pode ser estabelecida em toda a terra porque se ele não tiver o seu corpo se ele não tiver o meu corpo Deus não pode fazer nada na terra alô porque o domínio foi dado ao homem e Jesus disse ó geração incrédula até quando vos sofrerei então vocês ainda não perceberam estou aqui convosco eu estou a mostrar-vos por isso nós vemos os milagres nós vemos os sinais nós vemos os prodícias maravilhas que os apóstolos fizeram eu aconselho a igreja sempre a ler provérbios livro de provérbios capítulo de provérbios mas olha leia provérbios do dia e leia atos do dia leia um capítulo de provérbios leia um capítulo do livro de atos leia um capítulo de provérbios leia um capítulo do livro de atos sabe porquê? porque o livro de atos é para continuar a ter a sua escrita nos dias de hoje através das obras extraordinárias que o irmão faz que eu faço que o corpo de Cristo faz na terra o propósito da oração é dominarmos e reinarmos sobre todas as coisas e termino no demais irmãos meus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder e depois diz uma coisa extraordinária para nos revestirmos da armadura de Deus porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue não é uns contra os outros a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade e nós governamos nós governamos nós mandamos nós dominamos porque em Cristo antes de andar a pedir a B a B ou C orar por si ora o irmão eu vou repetir oh pastor então mas não podemos orar uns pelos outros claro que podemos orar uns pelos outros mas sabe uma coisa há muita gente que pede aos outros para orar porque pensa que os outros são melhores do que eles na oração e às vezes o que os outros estão a orar é tudo errado oh senhor abençoa lá o irmão trinca espinhas estás a ver que ele come as espinhas e deixa a carne oh senhor abençoa aquela vida e em vez de estar a orar o que deve só estar a orar problemas 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 aquilo não é oração nenhuma e a pessoa está convencida que o outro está a fazer bem alô deixe-te andar a pedir aos outros orem chegue-se a Deus porque Deus ouve a sua oração tenha comunhão com Deus entenda Deus tenha intimidade com Deus e vai ver Deus a fazer isso na sua vida como nunca antes então mas deixamos de orar uns pelos outros claro que não a Bíblia diz para nós orarmos por todos os homens para que todos se arrependam todos que venham ao conhecimento da verdade diz para orarmos pelos presidentes pelos que estão a reinar sobre nós a importância de vocês orarem pelos vossos pastores mas é orar a palavra não é orar à toa não falo de problemas sabe uma coisa quando se ora a palavra pelos líderes nós começamos a respeitar os líderes eu vou repetir quando oramos a palavra pelos líderes nós começamos a respeitar mais os líderes a menos que nós não creiamos na nossa oração alô porque se há alguém que está em liderança e eu estou a orar por esse líder e eu declaro a palavra de Deus sobre a sua vida como é que eu posso falar mal dele então eu não creio naquilo que estou a fazer eu não creio no poder da palavra na vida desse líder e uns pelos outros a mesma coisa amém vamos levantar-nos para estar diante de Deus conhecer Deus ora em línguas já disse aos irmãos ora em línguas em todo o tempo ora em línguas em todo o tempo utilize vamos pôr assim entre aspas a ferramenta que Deus lhe deu para o irmão ter domínio na terra quando está a conduzir quando está a lavar a louça quando está a limpar a casa quando está no escritório ora em línguas em todo o tempo e depois quando chegar a altura de orar em português ou em francês ou lá na linha que o irmão se sente mais confortável o irmão vai orar aquilo que esteve orar em línguas e depois de estar orar em línguas o irmão tem muito mais ousadia para fazer aquilo que Jesus mandou fazer amém quando Jesus estava diante das situações Jesus dominava dominava ele não ficava a orar ele não ficava ele já tinha orado antes estava preparado para qualquer situação que ele enfrentava durante o dia o problema de muito cristão nos dias de hoje é que não ora antes só está a orar perante o problema e por isso passa horas e horas e horas a orar diante do problema porque não está bem preparado com antecedência amém nesta manhã a palavra de Deus para nós é para tem comunhão comigo tem intimidade comigo conhece bem o propósito da oração para que tu domines quando tu saís para enfrentar as situações tu tens domínio sobre elas uma ordem ou seja uma ordem uma palavra houve um homem um homem que disse a Jesus diz apenas uma palavra e o meu servo ficará curado uma palavra não é muitas palavras é uma palavra quando nós estamos em problemas nós precisamos uma palavra e a palavra de Deus para nós é lei palavra de Deus para nós é soberania palavra de Deus para nós seguramente não irá alterar aquilo que ele escreveu amém e então nós temos domínio nós temos autoridade nós alcançamos vitória em todas as situações amém mas que é em pé aleluia 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 guarde isto no seu coração meu irmão isto vai levar o irmão a orar mais a oração é a autorização que nós homens estamos a dar a Deus para Deus agir na terra eu vou repetir a oração é a autorização que nós estamos a dar a Deus para Deus poder agir na terra porque sem nós Deus não pode agir na terra não fique não vá lá buscar teologias ouça o que está escrito na Bíblia Deus deu e Deus não voltou a tomar Deus deu e não tomou até que Cristo até que Cristo arrancou e nos deu a nós de novo amém Ele arrancou e deu-nos de novo eis que eu vos dou as chaves nós temos as chaves se eu agarrar na chave do meu carro por sinal nem tenho é o carro da minha mulher mas se ela agarrar na chave do carro dela e me der a mim eu é que tenho a chave ela fica sem chave certo eu é que posso entrar eu é que posso sair do carro que é dela mas eu é que tenho a chave para entrar e sair alô todas as coisas pertencem a Deus mas porque Deus nos deu as chaves aqui na terra e Deus disse o que vocês ligarem aqui é ligado no céu o que desligarem aqui é desligado no céu primeiro aonde? primeiro aonde? primeiro aonde? na terra somos nós que decidimos ele anda a reboque das nossas decisões por isso é que muitas coisas não acontecem porque nós estamos a dizer Deus faz Deus faz Deus faz Deus faz e Deus está ao filho já disse para tu fazeres quando tu fizeres eu estou contigo eu estou contigo todos os dias até à consumação olha eu ando contigo e eu vou confirmar aquilo que tu disseres da minha palavra pode estar certa eu vou confirmar diz que os discípulos foram ia com eles o Senhor confirmando o que? a palavra confirmando o que? confirmando o que? o que? ora a palavra e Deus confirma faça milagres segundo a palavra e Deus confirma vive em saúde segundo a palavra Deus confirma nesta manhã nenhum de nós tem que sair deste lugar sem estar curado nenhum de nós qualquer que seja o seu problema não importa a nossa idade isso é bem não importa a nossa idade às vezes nós chamamos mais problemas começamos a dizer estou de cabelhote isto é da idade às vezes na conversa isto é da idade e quando nós chegamos a uma certa idade começamos a ficar esquecidos e às vezes quando eu digo isto por mim eu digo às vezes já me esqueço e o outro que é vinte anos mais novo ah eu também já me esqueço quer me ajudar a mim nem quer me encorajar eu também já me esqueço o homem já está a chamar esquecimento vinte anos antes os irmãos estão a perceber cuidado quando nós oramos nós temos o domínio nesta manhã nós temos domínio neste lugar sobre toda a sorte e a enfermidade hum alguém aqui que tem problemas da próstata está a ser curada agora agora toda a sorte de gânglios no seu corpo de caroços de 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 perturbações no seu corpo hum homens e mulheres que têm caroços estão a ser curados agora polipos e coisas desse género que nem sei o nome não interessa também eu nem preciso saber o nome mas agora está a ser curados toda a sorte de infecção está a acabar agora toda a sorte de prisão na sua vida é desfeita agora Deus precisa do seu corpo santo Deus precisa do seu corpo saudável Deus precisa do seu corpo em força Deus precisa do seu corpo cheio de de vigores e esse é o corpo que Deus está a utilizar nessa manhã diga eu recebo diga comigo eu recebo a cura no meu corpo na minha mente na minha alma no meu espírito eu recebo agora porque Deus precisa deste corpo saudável para manifestar a sua vontade aqui na terra amém diga comigo eu estou curado não mas declara ousadamente eu estou curado não importa o que o médico disse não importa aquilo que disseram não importa nada eu estou curado Cristo habita em si Deus vive em si saiba isto Deus vive em si o homem o homem espiritual que vive em si é segundo a imagem e a semelhança de Deus e a esse homem Deus deu o domínio sobre todas as coisas pensa-se um bocadinho Deus deu o domínio sobre tudo que se move sobre a terra não é? o homem espiritual e Deus coloca este homem espiritual num homem num corpo numa forma terrena que se move sobre a terra alô mas este homem tem domínio sobre esta forma que se move sobre a terra amém então o homem espiritual fala lá para o homem casulo para o homem casa e diz estás curado eu te ordeno funciona em perfeição porque Deus precisa deste corpo tenha domínio sobre isso o que quer que seja que alguém possa dizer fala segundo o seu conhecimento mas não segundo o conhecimento e a autoridade que o irmão tem nesta manhã estamos curados amém? amém? pai nós estamos grátis pela tua fidelidade nós te agradecemos pela tua palavra nós te agradecemos pela revelação da tua palavra nós te agradecemos pai pelo propósito da oração e nós oramos ensina-nos a orar de acordo com o propósito para que reinemos para que reinemos em vida e manifestemos a tua glória a todos os homens amém 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 amém